Eu abri do jeito que deu, como qualquer empresa pequena que nasce. Não tinha tanta verba pra contratar profissionais mais elevados, pra fazer um monte de coisa lá. Então, fiz do jeito que deu, abriu, deu certo, com muita verdade, muita verdade mesmo. Você entra lá na primeira barbearia, ela tem ainda minha bota de motocross antiga, um wakeboard, porque eu tinha uma parede e eu não tinha o que colocar. Tinha acabado o dinheiro. Eu peguei as coisas que tinha em casa e falei, dá aqui essa bota, isso aqui combina com o negócio e coloquei lá. Então, isso é muita verdade. Quando eu fui abrir a minha segunda unidade, o negócio já tava muito bem estabelecido, apesar de pouco tempo depois, já tinha caixa, então eu podia ir lá. Quanto tempo depois? A primeira unidade inaugurou um ano depois da... A segunda unidade inaugurou um ano depois da primeira unidade, mas eu comecei as obras com seis meses. Foi rápido. Foi rápido. É uma loja muito grande que a gente tem aqui na Faria Lima com mais de 700 metros, então demorou a obra. Foi uma obra grande na época. Só que aí eu tive a oportunidade de abrir a terceira loja, e isso eu vou falar da criação da marca. Eu sabia o que eu tava criando? Ah, sabia porque eu fiz logo, aquele caminhozinho, mas marca, marca mesmo? Não. Eu queria naquela época que me sobrasse assim, ó, putz, se essa conta dessa loja aqui sobrar uns 20 mil reais no meu bolso todo mês, caramba, eu já tenho uma vida confortável, já valeu a pena. Era o que o teu farol enxergava, né? Era o que o farol enxergava, e era o que acontecia no mundo naquela hora, né? Todo mundo me chamando de maluco, falando que, pô, abrir uma barbearia no meio do Itaimbebi vai quebrar em dois meses. Na primeira loja já teve exposição, tipo, quando deu certo de mídia, de... Cara, as primeiras semanas, as primeiras semanas. Eu abri, eu abri com uma página dupla de Veja, consegui, com o João Batista, queridíssimo, e o João falou assim, você só não pode, ó, eu vou assinar com você, você não pode dar mais nenhum, nenhuma informação sobre a Corleone, o furo é nosso. Uma semana, antes de abrir uma semana, você avisa a gente, nós vamos publicar no sábado anterior. Explosão, naquela época, mídia impressa. Sim. Era, não apenas, é, a, a, não apenas a, o alcance dela, mas também a autoridade. A relevância. Abri com o negócio lotado já, porque, pô, já tava na internet, as pessoas falam, ah, na Veja, vamos lá. E aí foi assim, Globo, Record News, foi assim, uma coisa de TV muito, muito, muito grande. E demanda animal. Então isso começou, foi logo do começo. Fator especial. Sorte, energia, qualquer coisa, acabou de todo mundo lá. E trabalho. Trabalho e timing. O trabalho é o mínimo que você tem que fazer, porque o negócio dá certo. É o óbvio que tem que fazer. E aí, quando eu fui abrir a terceira unidade, um ano e meio depois, a minha arquiteta falou assim, ótimo, mas eu tomo por base a primeira ou a segunda loja? Eu falei, ué, é a mesma coisa. São bem diferentes. Ela falou, são bem diferentes arquitetonicamente. Os seus sinais, uma tem fórmica, a outra tem madeira, uma tem placa que você comprou no Mercado Livre, mas a outra tem a tua bota de esquivo que você realmente usou. Eu falei, mas não é a mesma coisa? Ele falou, Bruno, são dois pontos comerciais que você tem que, sinceramente, você tem uma marca pela explosão do teu negócio. Se você não padronizar isso, você não vai ter uma marca. E aí eu falei, puxa vida, cancela essa terceira loja. Sentei e pensei, o que eu quero daqui pra frente? Eu não vou crescer com fundo, com investidor e tudo mais, quero continuar desse jeito aqui. Certo ou errado? Foi o jeito que eu escolhi. Então, eu prefiro, como é que eu vou crescer aqui a minha empresa? Eu vou ter poucas lojas, por enquanto. Pelo menos, até que eu decida fazer algo, eu vou ter poucas lojas. Assim como eu tenho hoje ainda. O que eu preciso? Uma marca forte. Vamos estudar sobre marca. E aí, sim, eu entrei com todo o projeto de... com o Fernando De Grossi, que faz tudo pra mim, meu amigão. Não há designer melhor no mundo de marcas e embalagens do que ele. Que criou suas marcas. Todas, todas. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Arroba F De Grossi. Vejam, os caras são gênios. Inclusive, estou criando essa minha nova agora da próxima semana. Que, pra quem não sabe, é que a gente estava falando com as câmeras fechadas, mas depois o Bruno dá um spoiler mais pra frente, que é ligado à tecnologia. Ah, não. Esse aí era um pequeno. Não, eu assinei um outro contrato. Ah, tem outro? É, mas vamos ver até onde eu vou falar. Mas, enfim. E aí, eu fui pra trás e eu fiz projeto arquitetônico, eu... marca, eu decidi qual seria o tom de fala da minha marca nas redes sociais. Decidi qual seria a apresentação naquela... Naquela era... Eu já tinha isso completamente intuitivo de 2013, que eu queria colocar fotos bacanas que o cara seguisse lá no meio e entrava Corleone pra ele virar meu cliente. E a gente tem essa identidade até hoje. Mas eu fiz toda a organização e aí eu fui entender de maneira também, pesquisando na internet e o que eu concluí, do desejo por uma marca. Você pode ter uma marca cheia de pontos comerciais e o desejo pela marca ser mínimo. Você pode ter pouquíssimas lojas com uma marca que tenha uma percepção incrível. Claro, e o óbvio, você pode ter um monte de loja numa marca desejada que essa é o... Love Brand, né? Que é o Love Brand. E aí, eu cheguei no case na época de duas hamburguerias, duas redes de hambúrguer. Que foram referência pra você? Que foram referências pra lojas sem marca, sem desejo de marca, poucas lojas e uma marca do cacete. Hoje essa aqui cresceu demais, Shake Shack americano. Sim, sim, sim. Nessa época que eu comecei a pesquisar sobre a minha, tinha pouquíssimas lojas nos Estados Unidos, mas o que eu observava é que todo brasileiro fazia questão de ir no Shake Shack. Olha, tô aqui. Tira foto. É realmente pelo sabor do hambúrguer? Não. Você já foi numa loja de Shake Shack? Sim, sim, sim. É uma zona de tanta gente lá, tá sujo. O cara grita teu nome lá. Você corre lá, dá licença, aí você fala, nossa, deixa eu ver se eu consigo sentar numa mesa. Ó, o cara tá saindo, corre lá. Você coloca uns pedaços de alface. A experiência também não é lá grandes coisas. Mas a força da marca. As pessoas saem de lá, compram boné, compram tudo. Então aquilo é desejo, tá? Essa outra, obviamente, não vou dizer qual que é, mas é uma grande rede de fast food brasileiro que, cara, tem muito tempo, tem muita loja, mas você não vê alguém falando, putz, vamos lá naquele lugar. Tinha, até pouco tempo atrás, um produto de outra marca que era um carro-chefe do negócio deles e que aí você descobriu que iam lá, consumiam esse milkshake e tomou o milkshake e falavam, tá bom, dá um hambúrguer. Qual é o grande problema de você manter o desejo, o consumo da sua marca lastreado em outra? Qual que é o grande problema? Alguém vai lá e toma o seu produto. Sim. Alguém paga mais no contrato. E foi o que aconteceu. E que foi o que aconteceu. Porque você tá falando de uma rede nacional e a rede internacional fez isso e levou essa marca pra fazer a bebida deles. Então, né? Exatamente. Então o que eu pensei? Cara, naquela época tinha pouca, tinha pouca loja ainda do Shake Shack, que eu pensei. Eu quero tentar criar esse mesmo desejo de marca pelo Shake Shack. Aí virou tua chave. E aí virou a chave. Passei um ano mergulhado nisso. Só as lojas rodando. Não fiquei lá só, ah, tô estudando. Aquilo também não dava a ter de fazer muita coisa. Mas a organização de tudo e eu não quis, ah, vou contratar um consultor. Porra, ninguém sabe melhor da tua empresa do que você mesmo. Fiz ela do jeito que eu realmente acreditava e, porra, eu executava todo dia aquilo aos poucos. De repente, fiz o plano, executei o plano inteiro, custou grana, inclusive, também pra fazer isso. Isso porque foi você, não foi com consultor. Pois é. E aí, passei a executar esse plano. Então, todas as lojas passaram a ter a mesma identidade. Passei a padronizar. A experiência. Hoje, se você entrar numa loja minha, tem pelo menos 15 experiências. Mapeadas. Mapeadas, as quais eu pago mensalidade por elas. Por exemplo... Eu falei numa... Outro dia era uma palestra, né? E aí alguém perguntou assim pra mim, Bruno, mas o que é experiência pra você? Meu Deus do céu, que eu respondo. Experiência é aquilo que o seu cliente não percebe, não identifica e o seu concorrente não consegue copiar. Até um concorrente de negócio físico, ele só copia o teu projeto arquitetônico. Mais nada. Não. e... e aqui... Me abảoam... Obrigado.